E deixo você louca de vontade pra transar comigo Olho com cara de safado, bandido É que hoje a noite eu trouxe uma surpresa pra você Vamos lá no carro que você vai ver dentro do carro No carro das caldrem, hoje vai ter por... Vem com a gente assim, vai, vai! Oi, senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 senta Senta, senta, senta Oi, pra valer a pena Senta, 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 senta Senta, senta Senta, 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 senta O quê? Vai, capa, joias, dança comigo, mano Senta, senta, senta E deixo você louca de vontade pra transar comigo Que olho com cara de safado, bandido É que hoje eu trouxe uma surpresa pra você Vamos lá no carro que você vai ver dentro do carro Vai ter por... Vai ter frutaria Vai ter frutaria Vem com a gente assim, vai, capa, joias, dança com a gente Vem com o carro das caldas, hein? Hoje é o último dia E vai rolar o quê? Senta, 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 senta pra valer a pena Senta, senta, senta Senta, senta Pra valer a pena Senta, senta Pra valer a pena Senta, 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 senta Pra valer a pena A burrada é mais forte Fui, bebê Vem, bebê Bora com o GD